O Hospital Provincial do Zaire, a única de referência na região, necessita de mais médicos de especialidade para reduzir as transferências de pacientes para Luanda. Áreas como cuidados intensivos, urologia, cardiologia, otorrinolaringologia e endocrinologia não têm médicos especialistas para assegurar aqueles serviços e o atendimento aos pacientes. Daí a preocupação da direção da maior unidade hospitalar da província. Portanto, daquilo que são os recursos humanos, nós não podemos esquecer que o Hospital Provincial trabalha abaixo de 50% daquilo que é a sua capacidade em termos de recursos humanos. Estamos referindo, nesse caso, da carreira médica, da enfermagem, técnico de diagnóstico terapêutico, do regime geral e de apoio hospitalar. Portanto, o hospital conta com 341 funcionários dessas quatro classes. Enquanto funcionaria, acima de 600 funcionários. Portanto, daí é o nosso grito. Quantos médicos o hospital precisa? Assim, em termos de números, nós contamos apenas com 42 médicos, dos quais 31 nacionais e 11, nesse caso, expatriados. Portanto, se estamos a falar que isso funciona abaixo de 50% da sua capacidade, portanto, o hospital precisa de mais de 100 médicos para comatar, nesse caso, estas lacunas com que nós vivemos aqui na nossa instituição. As áreas da maternidade e pediatria estão a merecer maior atenção da nova direção, com o propósito de reduzir as mortes materno-infantil. Os resultados já são notáveis para as mães que tenham os bebés internados nesta unidade hospitalar. O atendimento foi excelente, foi muito bom. Graças a Deus, nós entramos aqui no domingo. A criança vinha com febre e, depois de três dias, mostrou algumas mudanças. Graças a Deus, os enfermeiros e os médicos fizeram o possível. Ainda há dois dias, eu estava mesmo muito, muito triste, com medo, porque a criança estava a convulsionar. Mas, graças a Deus, devido ao atendimento mesmo, é excelente, nos dão alimentação de manhã, de tarde e de noite. E, graças a Deus, a criança está bem. Aqui no hospital, acho que tudo já está melhor. Aqui temos matavis, famosos, jantar, estamos a comprar medicamentos. A formação de quadros e a humanização dos serviços de saúde são apontados como principais prioridades da nova direção do hospital. Neste momento, o hospital tem 42 médicos. Faltam mais de 100 médicos para colmatar as lacunas. Só para nós vermos, nós temos tido os bancos permanentes, nesse caso que são as urgências. Temos tido, nesse caso, as contas externas também permanentes. E não se esquecendo das enfermarias. Enfermarias são os internamentos. Portanto, contando apenas com o enfermeiro por cada desses serviços, isso tem sido uma das grandes dificuldades que nós temos tido. E não só dos médicos, porque se eu estou a referir dos médicos, é de uma das carreiras. Mas não esquecendo a carreira mais importante, que é a carreira também dos enfermários. Claro, é a classe mais comum, mais abundante, mas também temos tido muita dificuldade. Tendo apenas um ou dois enfermeiros em um dos turnos, de facto, tem sido um cacanha de aqueles para nós. E daí o nosso grito, a nível dos decisórios máximos, para que olhe para o hospital provincial, como hospital provincial mesmo, porque até aqui é a unidade, é a maior unidade sanitária da província, dos seis municípios que a província tem. Temos recebido todas as transferências, inclusive, neste caso, o município sede. E não tem sido fácil, de facto, dar a resposta daquilo que é a exigência do milênio, evitando a maior imortalidade daquilo que são as necessidades com a nossa população. Com mais de 100 camas, o Hospital Provincial do Zaire presta serviços nas áreas de pediatria, maternidade, oftalmologia, cirurgia, medicina, laboratório, entre outras.